Bolsa subindo 25% em 15 dias. Várias ações nesse mesmo período subindo mais do que 50%. Será que chegou a hora de colocar esse lucro no bolso? Uma das maiores dúvidas que eu tinha lá atrás quando eu comecei a investir era justamente isso, quando vender uma ação. Eu demorei anos para encontrar essa solução, mas se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te mostrar o caminho para você nunca mais precisar se perguntar isso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao sétimo episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos onde eu te mostro exatamente tudo o que você precisa saber para se tornar também um investidor ou uma investidora sempre em alta. E se porventura você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta. Onde o meu objetivo é ajudar pessoas comuns, assim como eu, a conseguirem ter alta rentabilidade, tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda, da Bolsa de Valores, inclusive durante as maiores crises. E tem duas perguntas que sempre me fazem, todo vídeo que eu publico, praticamente todo dia chega para mim, eu gosto de endereçar já no início de cada vídeo que eu publico. A primeira delas é, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? Tu vai me recomendar investimentos nesse vídeo? A resposta é não. Eu não dou, nunca dei, nem nunca vou dar recomendação de investimento. Sabe por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade para investir. Eu não prezo pela tua dependência, eu não quero que tu tenha que ficar a vida inteira correndo atrás de mim ou de outra pessoa, gastando tempo e gastando dinheiro, tendo que pagar taxas, pagar assinaturas, etc. e tal, para tu saber onde investir. Tu pode fazer isso por conta própria e ter alta rentabilidade, lucrando tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa. E é isso que eu me proponho a te ensinar. Então, eu não dou recomendações de investimento. Isso fere frontalmente aquilo que eu venho aqui proporcionar. A segunda grande pergunta é, Vinícius, tu vai querer me vender alguma coisa? Tu falou em programa investidor sempre em alta? Não, a grande resposta é que não. Nem se tu quiser entrar no programa hoje, não tem como. Ah, Vinícius, eu até pago cinco vezes o preço de acesso. Não tem mais como. Eu abro algumas vagas poucas vezes por ano, acabei de fechar uma turma e eu preciso me dedicar a eles, certo, nesse momento. Então, eu não vou te vender nada. Hoje eu vou me dedicar aqui 110% da minha energia para te mostrar exatamente isso. Quando vender uma ação? Como que tu sabe? Como que identifica quando vender uma ação? O passo a passo exato para tu seguir. Tu pode aplicar isso hoje, com a Bolsa subindo 25% em 15 dias, várias ações subindo mais de 50%, nesse mesmo intervalo curtíssimo de tempo, como para todo o resto da tua vida de investidor, de investidora. E eu não tenho dúvidas que uma das maiores preocupações, uma das maiores dificuldades de qualquer investidor é justamente saber quando comprar uma ação. Conseguir identificar, conseguir ter segurança para ir lá e identificar, poxa, essa ação é uma boa ação para eu investir. Essa é a maior dificuldade que todo mundo tem. Só que a partir do momento que a gente transpõe isso, que a gente entende como que eu analiso uma ação para eu investir meu próprio dinheiro, aí vem uma dificuldade, acho que é maior ainda, que é saber quando vender uma ação. Por quê? Métodos para a gente analisar quando comprar, quando investir em uma ação, existem vários. Aí a gente vai ver qual que se adequa, qual que se adapta mais ao nosso próprio perfil. Mas agora, depois que eu investir, quando que eu devo vender uma ação? Será que é quando ela se rentabilizar um determinado percentual? Será que é se ela se desvalorizar? O que eu faço quando uma ação se desvaloriza? O que eu faço quando uma ação se valoriza? Como que eu tenho que agir? Essa é uma dúvida cruel, que eu demorei anos para conseguir encontrar essa solução, mas eu quero compartilhar aqui contigo justamente isso. esse caminho, esse passo a passo para tu sempre saber. Tu bateu o olho e conseguiu identificar. Devo vender essa ação. Tu bateu o olho e conseguiu identificar. Devo comprar mais dessa ação. Tu bateu o olho e conseguiu identificar. Não devo fazer nada. Devo apenas aguardar. Certo? E para isso a gente vai voltar um pouco às bases, um pouco ao conceito da coisa para entender. Porque muitas vezes a gente fica, a gente mergulha nesse universo das ações e vê os preços variando todo dia, vê valorização, desvalorização, e isso acaba poluindo a tua mente e tu esquece de voltar às bases. Então, vamos voltar às bases. O que é uma ação? Primeira pergunta, o que é uma ação? Vamos lá. Uma ação é uma parte do capital social de uma empresa. Em português, é uma parte de uma empresa. É como se fosse um tijolo, aqui de uma lado tem uma parede, é como se fosse um tijolo dessa parede aqui. O tijolo de uma casa. No momento em que eu compro uma ação, eu invisto em uma ação, eu sou também dono, sou dono daquele tijolinho ali. Então, eu sou também dono desse negócio, de uma parte desse negócio, certo? Então, sempre por trás de uma ação, existe uma empresa. Então, o que é uma ação? Uma ação é uma parte de uma empresa. Então, eu estou investindo em um negócio, certo? Em uma empresa. E aí, o que determina a valorização de uma ação no longo prazo? O que determina a valorização de uma ação no longo prazo? Quando a gente analisa o longo prazo, isso tanto aqui no Brasil quanto em qualquer outro país, o que é que determina? Tem uma variável, uma variável que determina o lucro da empresa. À medida que o lucro da empresa sobe, o preço da ação sobe no longo prazo. À medida que o lucro da empresa cai, o preço da ação cai no longo prazo. Agora, de quanto em quanto tempo... Perguntas, vamos voltar às bases. De quanto em quanto tempo uma empresa divulga seu lucro ou prejuízo? Vai ser um lucro negativo. Basicamente, é de 3 em 3 meses. É trimestral essa periodicidade. Então, aqui eu já posso conseguir identificar que, opa, isso é um investimento a longo prazo. Então, uma certeza eu já posso te dar. Não é com base em uma rentabilidade de 15 dias que tu vai conseguir identificar se tu deve vender totalmente uma ação ou não. O primeiro ponto é esse, tá? Só que aí, poxa, a gente fica se perguntando. Tá, beleza. O preço da uma ação muda a todo momento, a todo segundo, mas o lucro é divulgado a cada 3 meses. Por que que isso acontece? Essa variação de preços acontece por quê? Porque a maioria dos investidores... Por que os preços das ações mudam a todo instante? Basicamente, porque a maioria dos investidores é investidor da esperança. A maioria dos investidores são investidores de esperança. O que que é isso? Eles fazem projeções, eles investem com base em expectativas, saiu uma notícia sobre a economia. Eles vão lá, colocam nos cálculos, poxa, então essa ação, com base nessas notícias, nessas projeções, essa ação vale tanto. Aí, dali dois dias, sai um outro indicador econômico, o que muda totalmente o cálculo, e aí, poxa, agora essa ação não vale mais 20 reais. O real valor dela é 15 reais. Aí eles vão lá e vendem que ela ação. Aí, sai uma outra notícia, dali três dias, poxa, agora o valor, com base no meu método de cálculo, é 25 reais. E aí, eles tudo investem com base em expectativas. A melhor maneira pra tu não ganhar dinheiro investindo é fazer isso, é investir com base em expectativas. Só que a maioria é assim. E tem muita gente que especula no mercado financeiro, que quer ter ganhos puramente com a especulação. E nada de certo, nada de errado com isso. Cada um vai escolher justamente o que vai fazer da sua vida, se vai querer ser um investidor ou vai querer ser um especulador. Então, os preços mudam a todo momento. Só que isso não muda em absolutamente nada a trajetória de longo prazo de uma empresa. Ou ela vai subir no longo prazo, ou ela vai cair. No meio do caminho vai ser aquele eletrocardiograma, tá? Mas, no longo prazo, onde está o foco do investidor sempre em alta, aquele investidor que busca lucrar tanto durante as altas quanto as quedas da bolsa, está no longo prazo. Que é realmente onde os investimentos fazem sentido. A gente não quer ter a ansiedade, a preocupação, a dúvida constante, o medo, a necessidade de dedicação, de tempo, de supervisão que o investidor de esperança tem. A gente não quer isso. O nosso foco está na renda passiva. E a gente ganhar dinheiro sem precisar estar trabalhando, sem precisar estar dentro de um escritório, engravatado, fazendo projeções. Não. O nosso foco não é esse como investidor. Certo? Sabendo disso, tendo noção disso, ok, vamos voltar para o nosso tema inicial do nosso vídeo dessa série do quadro Você Sempre em Alta. Beleza. Sabendo de tudo isso, vamos lá. Quando, então, vender uma ação? A partir de agora, a gente vai entrar com a mão na massa e vai conseguir identificar. Vamos lá. Quando eu compro uma ação, o que eu estou fazendo? Defini lá. Eu tenho um certo método de análise, e eu defini lá. Vou comprar uma ação. Comprei uma ação. Comprei no dia, digamos, no dia 7 de abril de 2020, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Comprei uma ação hoje. Ok, fui lá investir meu dinheiro. Se eu ficar, se eu mantiver essa ação até o dia 8 de abril, dia 9 de abril, dia 10 de abril, e assim por diante, tu concorda comigo que eu manter essa ação por todos esses dias é a mesma coisa que eu comprar ela todos os dias? Por quê? Vamos lá. Se eu comprei uma ação no dia 7 de abril e mantive a mesma quantidade no dia 8, na prática, a mesma coisa do que eu ter comprado ela no dia 8. Se eu não vendi ela, quer dizer que eu ainda estou satisfeito com o preço dela e satisfeito com aquela ação. Certo? Então, se eu mantiver ela até o dia 10 de junho e eu não vender no dia 10 de junho, significa que eu compraria ela no dia 10 de junho. Certo? Porque eu ainda, na prática, basicamente é o quê? Se eu comprei uma ação hoje ou eu comprei no dia 10 de junho, no dia 10 de junho eu tenho essa quantidade de ações que eu comprei hoje ou no dia 10. Tanto faz. Mas não existe essa história de, poxa, ou eu cumpro ou vendo. Não. Se eu comprei, se eu mantive ela, é a mesma coisa que eu comprar todo dia. Não existe essa de manter. Tu não deve comprar mais essa ação, tu deve manter. Com base no que é isso? Não tem base nenhuma. Ou tu compra ou tu vende. Na verdade, essa história que existe não existe é a história de manter. Tem muitas casas de análise, de recomendações que falam até abertamente os bancos, as corretoras, a recomendação para essa ação é de manter. Manutenção. Não existe isso. Ou tu compra, ou tu está querendo comprar, ou tu está querendo vender. Não existe esse negócio de manter. Por quê? Porque manter é a mesma coisa que comprar todo dia que passa. Então, vamos lá. Manter uma ação é igual a comprá-la todo dia. Então, quando vender efetivamente? Quando vender efetivamente? Simplesmente, quando eu não mais a compraria. basicamente é isso. É muito mais simples do que a gente pensa. Então, vamos lá. Como que eu faço a análise de uma ação antes de eu comprar ela? Eu tenho um certo passo a passo. Eu tenho um certo passo a passo. Inclusive, a live, tu pode digitar no YouTube live hashtag 005 Vinícius Marinho. Se tu digitar isso aqui, tu vai chegar numa live, certo? Num vídeo completo onde eu mostro os principais indicadores que eu uso para analisar uma ação. Então, tu tem um passo a passo. Antes de tu ir comprar, tu vai fazer a tua análise, independente se for a mesma minha, se for semelhante, se for muito diferente, tu vai fazer a tua análise e tu vai investir naquela ação. Como que tu identifica quando tu deve vender? Não é com base na rentabilidade. Nem se foi positiva, nem se foi negativa. É com base no fundamento daquela ação. No fundamento daquela empresa. Então, qual é a análise que eu faço para eu definir quando eu devo vender uma ação? A mesma análise que eu faço antes de comprar uma ação. Quando eu vou lá e analiso, não tenho ação ainda, fui lá, analisei a ação. Opa, gostei, passou no meu método de análise. Vou lá e invisto. Certo? Dali, sei lá, seis meses, dali um ano, que é o tempo mais ou menos que eu levo para analisar uma ação, reanalisar uma ação, eu vou lá e reanaliso com base no mesmo passo a passo, com base no mesmo caminho, o mesmo checklist, o mesmo método. E aí, o que acontece? Se ela ainda passa no meu método, eu continuo com o meu dinheiro investido. Agora, se ela não passa mais, se ela desrespeita algum critério ali do meu passo a passo, da minha análise, ou se ela não está mais tão barata, ou se não é mais uma empresa tão rentável, ou se é uma empresa que aumentou muito o endividamento, aumentou o risco do investimento, o que eu vou fazer? Se ela escapou do meu passo a passo, aí eu identifico que, opa, se eu fosse investir hoje, eu investiria nessa ação? Não, eu não investiria. Então, se eu já tenho dinheiro investido nela, o que eu devo fazer? Eu devo vender aquela ação. Simplesmente porque eu manter uma ação é igual eu comprar ela todo dia. Se eu não compraria mais ela no dia de hoje, chegou a hora de eu me desfazer daquela ação. Certo? É basicamente essa mesma análise que eu faço. E tu pode identificar se tu tiver interesse em conhecer os principais indicadores que eu uso para analisar uma ação, é justamente o que está dentro da live 005. E olha só, ponto importantíssimo, deixa eu até enumerar aqui, ponto importantíssimo, observação super importante, não importa se você está tendo lucro ou prejuízo. Basicamente, para eu vender uma ação, para eu me desfazer, não importa se eu estou tendo lucro ou prejuízo. E eu vou te explicar o porquê agora. Vamos lá. Ação é investimento a longo prazo. Concorda comigo? Investimento a longo prazo. Onde eu tenho que me centrar quando eu vou tomar a decisão de comprar ou vender uma ação? Somente no fundamento daquele negócio, no fundamento daquela empresa. Por quê? Porque eu sei que no longo prazo o preço da ação sobe quando o lucro sobe. Então, eu quero uma empresa, uma ação barata, uma empresa rentável e pouco endividada. Explico o porquê justamente nessa live 005, que foi o que eu acabei de te falar. E agora, o que acontece? O que está acontecendo com muita gente e que está levando muita gente, induzindo muita gente ao erro, tá? As ações caíram muito de janeiro pra cá, certo? Teve uma queda muito grande, embora esteja tendo essa alta recente, teve uma queda muito grande. E aí, muitas pessoas tiveram desvalorização, desvalorizações, na verdade, gigantesca em várias ações. E ações de empresas que não são tão boas assim. Só que talvez, por algum motivo ou outro, elas decidiram investir naquelas ações. Ou porque alguém falou, deu uma recomendação, ou porque alguém mostrou sua carteira de investimentos e disse que tinha aquela ação, ou por qualquer outro motivo que não importa. Só que agora, digamos que agora eu tenho um conhecimento novo, eu tenho um método de análise, agora eu sei o que eu estou fazendo, eu deixei de depender dos outros, eu deixei de pagar a assinatura pra eu ter recomendações e eu me focar só nisso sem tomar as minhas próprias decisões. Eu deixei de terceirizar o meu futuro financeiro pra uma outra pessoa que nem me conhece, que me dá recomendações de investimento. Eu deixei de fazer isso. E agora eu tenho um método de análise e eu fui lá e analisei e eu vi que aquela não é uma boa ação. Só que eu estou tendo uma queda, estou tendo uma desvalorização de 60%, de 50%, de 40%, de 70%, sei lá qual é o percentual. E aí, o que acontece com a gente? Já aconteceu muito comigo e até hoje isso me assombra e vai assombrar pra sempre, todo mundo. A gente tem uma coisinha infeliz que se chama ego. Ego, sabe? Poxa, Vinícius, o que tem a ver a ego? O que tem a ver ego com investimento? Ego, orgulho, sabe o que é isso? Na verdade, quando a gente sabe que aquela ação não é boa. Se a gente sabe que aquela ação não é boa, quer dizer que, poxa, pensando no longo prazo, o lucro daquela empresa não vai aumentar, ou talvez ela tenha um risco demais, ou talvez a ação esteja cara demais, mesmo com a queda, certo? Mas, em suma, se desrespeitar um desses três critérios, preço, rentabilidade e endividamento, eu não tendo a ter bons resultados com um nível de segurança aceitável, certo? no longo prazo, eu não tendo a ganhar dinheiro no longo prazo com essa ação, ou eu tenho risco demais embutido aí que não vale a pena eu correr esse risco. Aí, eu sei que eu não deveria investir ali, só que o meu ego, o meu orgulho, faz eu não querer aceitar aquela queda que eu tive, faz eu não querer aceitar aquela rentabilidade negativa que eu tive. Só que eu preciso que tu entenda uma coisa, não, olha só, não importa de onde vem o teu lucro. O que importa é que o lucro venha. Foca nisso aqui. Por que eu digo isso? Porque anos atrás, não sei qual ano foi, mas eu tinha as ações das lojas americanas, que tem esse código aqui, LAMI4, certo? E aí, eu vi, eu comprei aquela ação e eu, putz, eu não deveria ter comprado essa ação. Analisei depois, ela estava tendo uma queda de mais ou menos 20% e eu, eu vou ter que aceitar esse prejuízo? 20% de queda nessa ação, analisei, reanalisei, eu já não estava tão seguro quando eu fui investir, mas eu acabei seguindo dicas espertas, recomendações, fui lá e investi, tive essa queda e aí, por isso que eu digo que isso assombra todo mundo. Aquilo me assombrou, poxa, vou ter que aceitar essa desvalorização de 20%, vou deixar empatar, pelo menos voltar para o 0x0. E aí, depois veio uma onda de racionalidade e disse, Vinícius, o que você está fazendo? Vai investir onde tem que investir, o que passou ficou para trás, esquece o que passou. Por quê? Tu não vai conseguir recuperar esses 20% agora voltando no tempo. Tu vai ter que esperar essa ação melhorar, essa empresa melhorar, enfim, para subir mais agora, que no caso eu teria que subir 25%, teve uma queda de 20%, mas para voltar para o 0x0 eu teria que subir 25%. E aí, naquele momento, eu tomei a decisão, não, vou me desfazer, vou vender essa ação e vou comprar uma ação que eu considero que está dentro do meu método de análise. E eu comprei a ação da Magazine Luiza. E aí, naquele momento, estava no 0x0, o que aconteceu, não lembro exatamente quanto tempo depois, mas foi um intervalo entre seis meses e um ano. Um ano depois, mais ou menos, aproximadamente, a Magazine Luiza teve uma alta de 100%. E aí, eu fui lá e vendi a ação da Magazine Luiza. a partir daquele momento eu considerei a ação muito cara, até hoje, considero ela bastante cara, certo? Mas, eu decidi me desfazer dessa ação e depois disso ela subiu aí mais uns 200%, 300%, certo? Sem problema nenhum. Se voltasse no tempo eu não investirei de novo. Por quê? Sou fiel ao método, porque é o método que me faz ganhar dinheiro no longo prazo, certo? E aí, o que aconteceu nesse mesmo período de tempo com as ações das lojas americanas? Simplesmente, ela subiu mais ou menos uns 20%. Eu sei que ela mal chegou no preço que eu tinha pago. Então, vamos lá, olha só, eu decidi vender uma ação com prejuízo, eu decidi aceitar, engolir quadrado, descendo quadrado ali, engolir o meu orgulho, engolir o meu ego para eu fazer a coisa certa. O que aconteceria se eu não tivesse feito essa troca aqui? Eu teria, um ano depois, 20% de alta. O que aconteceu por eu ter feito a troca? 100% de alta, certo? Então, é por isso que eu digo não importa de onde vem o teu lucro, o que importa é que o lucro venha. Então, se tu identificou hoje que tem uma ação que tu tenha que vender porque ela não é uma boa ação, vai lá e vende. O que eu quero te mostrar é que não importa o quanto tu está tendo de lucro ou prejuízo para tu decidir quando vender uma ação. Isso não importa. Tu pode estar tendo um lucro de 500%, tu pode estar tendo um prejuízo de 70%. o que tu tem que fazer é focar no fundamento porque atrás de uma ação existe sempre uma empresa. Então, tu precisa focar no fundamento daquele negócio. Poxa, analisei a ação. Esquece o que passou. Ela é boa daqui para frente porque o teu lucro vem daqui para frente. O teu lucro vem quando tu está olhando para o futuro. Ele vai vir lá na frente. O que passou já foi. Ou seja, manter uma ação é comprar ela todo dia. Então, o que tu pode parar agora para analisar depois que eu finalizar esse vídeo aqui? Eu vou te passar ainda um conteúdo bônus se tu ficar até o final. Já estou dando spoiler aqui. Mas o que tu pode analisar? Depois que fechar esse vídeo, acabar esse vídeo, olha as tuas ações. Reanalisa todas elas. Quem sabe assiste a Live 005 e reanalisa. Poxa, eu compraria cada uma delas hoje ou não? As que tu não compraria não tem por que tu ter elas. Porque manter uma ação é exatamente que comprar é exatamente a mesma coisa que comprar aquela ação todo santo dia que passa. Certo? Então, para de olhar para o retrovisor olha para o que vem pela frente. Mata o teu ego, estraçalha o teu orgulho e faz o que tem que ser feito. Assim tu vai ganhar dinheiro investindo. Não é mantendo orgulho, mantendo o ego. É simplesmente seguindo o método. Certo? E não importa de onde o lucro venha. O que importa é que o lucro venha. Assim como dentro dos investimentos do investidor sempre alto, não importa se o lucro veio das ações, veio do dólar, veio do ouro, veio do fundo imobiliário, veio do título público. O que importa é que ele venha. Por isso que a gente não está nem aí se as ações vão subir ou se vão cair, se o dólar vai subir ou se vai cair, a gente simplesmente se arma. Arma uma carteira de investimentos que a gente chama de magar para conseguir justamente lucrar em qualquer cenário. Essa é a nossa ótica. Essa é a nossa visão. E para quem ficou até agora nesse vídeo, eu vou te dar um bônus. Bônus para quem ficou até esse momento. Uma estratégia, olha só, uma estratégia que tu pode usar para potencializar os teus ganhos investindo em ações. Uma estratégia que eu demorei muito tempo para chegar até ela, eu venho testando há vários meses e venho me dando um resultado muito bom, um resultado formidável. Qual é o pressuposto básico para qualquer pessoa lucrar investindo em ações? Ou investindo em qualquer outro investimento da Bolsa de Valores? Eu comprar barato e vender mais caro. Acorda comigo? Eu comprar barato e vender mais caro. Só que vamos analisar o que está acontecendo e o que sempre acontece. À medida que a Bolsa estava caindo, ninguém queria comprar mais. Todo mundo estava com medo e estava pensando até em vender. Algumas pessoas foram lá e compraram mais. Aí a ganância estava muito forte. A Bolsa caiu um pouquinho, foi lá e comprou mais. A Bolsa caiu mais um pouquinho, foi lá e comprou mais. Comprou mais, comprou mais. Teve gente que pegou toda a sua reserva e foi lá, investiu toda a sua reserva e ficou sem reserva. Tem esses casos pontuais, mas a maioria das pessoas ficou com medo por causa das grandes quedas da Bolsa. E aí, o que está acontecendo nesses momentos de alta? Poxa, 25% da valorização em 15 dias. Quanto mais a Bolsa vai subindo, mais as pessoas ficam confiantes. Opa, a queda já passou, agora a Bolsa vai começar a subir, vai voltar a subir, vou lá e vou investir. Concorda comigo que essas são as piores atitudes a se tomar? À medida que a Bolsa está caindo, eu não tenho que pensar em vender. Eu teria, na verdade, que pensar em comprar, porque agora estou comprando mais barato. E à medida que a Bolsa está subindo, eu não tenho que pensar em comprar, eu tenho que pensar em vender, porque eu tenho que colocar o lucro no Bolsa agora. Só que, qual é o grande problema? O primeiro grande problema é que a gente faz errado, a gente age ao contrário. Quando cai, a gente quer vender e quando sobe, a gente quer comprar. Tem que ser o oposto, o contrário. E qual é o grande problema disso tudo? É difícil controlar isso. Para controlar isso, a gente precisa de um método. É por isso que eu insisto, não adianta tu saber tudo sobre investimentos. Não adianta. Se saber tudo sobre investimentos fosse garantia de rentabilidade, era só eu ficar lendo livros que eu ia ter uma grande rentabilidade. Não adianta tu ficar lendo livros. Tu tem que saber o que fazer. Tu tem que ter um caminho. Tu tem que ter um método. E aí, tu tem que ir para a prática. E aí, tu vai aprender justamente o que fazer com base em todos os teus acertos, teus erros e seguindo um método. Porque só ler, só teoria, não vai te ajudar em absolutamente nada. Certo? Principalmente se tu não tiver um método. E eu vou te passar um método justamente aqui agora para tu conseguir te blindar disso. Te blindar dessa vontade de querer vender quando tu está com medo nesses momentos de queda e querer comprar nesse momento de alta. O que não vai fazer sentido. Vai fazer tu simplesmente comprar na alta e vender na baixa. Tudo o que tu precisa fazer para perder dinheiro na bolsa. Que estratégia é essa para potencializar os teus ganhos investindo em ações? É o que eu chamo de estratégia 50-20 e ela é uma estratégia em testes. Eu gosto de cada estratégia que eu mostro, que eu passo, eu gosto de testar por anos. Essa aqui eu testo por vários meses, já faz vários meses e os resultados estão muito bons. Que estratégia é essa? Basicamente, fui lá, escolhi uma ação para investir. Fui lá investir naquela ação. O que eu faço? Quando uma ação sobe 50%, eu tomo uma atitude. E quando ela cai 20%, eu tomo uma outra atitude. Então, o que acontece? Fui lá investir meu dinheiro em uma ação, o preço dela subiu 50%. O que eu vou fazer naquele momento? Vou reanalisar. Reanalisei a ação. Se eu gostei, se gostei do que vi, se ela continua dentro do meu método de análise, se eu compraria ela novamente, o que eu faço? Eu vou lá e invisto mais? Não. Qual é o meu foco? Eu compraria em baixa e venderia em alta. Eu não sei o que vem pela frente. Pela frente, pode vir uma queda. Em janeiro, o que todo mundo acreditava que ia acontecer com as ações? Ia continuar subindo. Ninguém imaginava que ia ter uma queda de quase 50%. De 47,5%. Lá em 2015, quem imaginava que a bolsa ia engatar uma alta de mais de 300% nos próximos anos? Ninguém. Absolutamente ninguém. A gente não sabe quando esses movimentos vão se inverter. Então, se eu gostei, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou vender, fazer uma venda parcial. Como assim uma venda parcial? Bom, fui lá, exemplo, apenas um exemplo, fui lá e investi 10 mil reais em uma ação para facilitar a conta aqui para a gente. Investi 10 mil reais em uma ação e aí ela subiu 50%. Eu fui lá, reanalisei, gostei daquela ação, compraria ela novamente, então eu vou vender o que eu tive de lucro. E aí, com esse dinheiro, ou seja, ela saiu de 10 mil reais para 15 mil. Agora eu tenho 15 mil investido por causa dessa valorização. vou pegar 5 mil e colocar no meu bolso, certo? Com esse 5 mil, aí eu vou ver o que eu vou fazer. Ou eu vou comprar outra ação, a depender de quanto tiver o percentual do meu dinheiro que está investido em ações, ou eu vou investir nos seguros que agora possivelmente vão estar em baixa, ou em dólar, ou em ouro, ou vou complementar meus fundos imobiliários, isso vai depender, tá? Mas eu vou pegar e vou fazer uma venda parcial. Agora, se eu fui lá, reanalisei, se não gostei, se eu não compraria ela novamente, o que eu faço? Venda total. Vou lá e vendo toda aquela ação, certo? Simplesmente vendo tudo que eu tenho lá, certo? Agora, o que acontece? Quando tem uma desvalorização em uma ação, na casa de 20%, a partir de 20%, o que eu faço? Eu vou lá e reanaliso. Se eu gostei, o que eu faço? uma compra parcial. Como assim uma compra parcial? Digamos que eu for lá investir 10 mil reais em uma ação e ela teve uma queda de 20%, tá? Agora eu tenho quanto investido naquela ação? 8 mil reais. O preço dela está mais baixo. Está mais baixo, certo? Fui lá, reanalisei. Se eu compraria ela novamente, o que eu faço? Eu faço uma compra parcial. Eu vou comprar de volta esses 2 mil reais que eu tive de desvalorização, porque agora eu estou comprando mais ações dessa empresa por um preço mais baixo. como eu entendo, como eu sei que isso é com base na live 044. Você pode encontrar no meu canal no YouTube se você digitar isso aqui. Sobre ciclos de mercado. É isso que eu explico nessa live 044. O que acontece? De tempos em tempos, as ações sobem ou as ações caem. Tudo se comporta em ciclos. Todos os investimentos se comportam em ciclos. Tanto ações, quanto dólar, quanto qualquer outro tipo de investimento. Certo? Se eu gostei dessa ação, se ela ainda passa no meu método de análise, se eu vejo que é uma empresa rentável, pouco endividada, tem uma ação barata, não tem por que eu não aproveitar essa queda para eu comprar mais dessa ação. Mantendo o meu controle de risco. Por isso que eu vou lá, poxa, meu objetivo é investir 10 mil reais nela, então teve uma queda de 20%, eu vou só recompletar até fechar os 10. Não vou querer comprar e investir mais 20 mil reais nessa ação. Não tem por que. então basicamente se eu gostei, eu vou lá e faço uma compra parcial para eu comprar ações agora muito mais baratas, porque basicamente eu estou aproveitando a liquidação. Agora, se eu fui lá, opa, se não gostei, eu faço a venda, faço uma venda total. Não é importante se está com lucro ou prejuízo, porque o que importa para mim é o lucro que vem daqui para frente, o que passou, passou. Entende? Então eu só olho para frente, não estou olhando para trás, eu só estou olhando para frente, para o lucro que vai vir. Então se eu gostei, eu faço uma compra parcial. Se eu não gostei, vendo total e vou encontrar outra ação que eu gosto que potencialmente vai me dar essa rentabilidade para depois eu reanalisar. Se eu gostei, eu faço uma venda parcial, aí eu vejo onde que eu vou investir esse dinheiro do lucro que eu tive. Se eu não gostei, eu vou fazer uma venda total. Basicamente, aqui de forma automática, eu estou fazendo o que? Justamente o que o método do investidor sempre alta me proporciona de uma forma geral nos meus investimentos, eu vou estar fazendo também especificamente nas ações. Eu vou estar vendendo parcialmente as ações à medida que elas sobem, à medida que elas vão ficando cada vez mais caras, certo? E vou estar comprando ações cada vez a preços mais baixos, boas ações de boas empresas que passam no meu método de análise. Então, automaticamente, eu vou estar vendendo na alta e comprando na baixa essas ações que eu considero ótimas para o longo prazo, para daqui para frente. Lembrando, sempre reanalisa antes. Foi justamente fazendo isso que eu consegui, por exemplo, em uma ação que se desvalorizou cerca de 60% com essas quedas da Bolsa, eu consegui ter um lucro de 210, 211, não, perdão, 221%, que foi a ação da PetroRio. Inclusive, eu mostrei na semana do lucro certo, para quem participou, rolou há pouco tempo, eu mostrei toda essa alta que eu tive com essa ação, de 211%. Imagina só se eu fizesse com uma maioria das pessoas que investem o seu dinheiro numa ação e ficam esperando um dia colher esse lucro. Poxa, lucro bom? Foca nisso, ó. Lucro bom é lucro no bolso. Lucro na teoria, nas ideias, não funciona. Lucro bom é lucro no bolso. Então, à medida que vai subindo, eu não vou comprando mais, eu vou me desfazendo para encontrar outras oportunidades de investimento, onde eu consiga ter outras altas para eu ir colhendo esses lucros e encontrar outras oportunidades de investimento. Certo? É por isso que eu uso essa estratégia 50-20 e tem apresentado e aumentado muito a minha rentabilidade nos últimos meses. E talvez algumas pessoas vão pensar, não, mas Vinícius, durante as altas tu deveria continuar investindo, deveria manter o teu investimento, não deveria fazer vendas parciárias, porque aí tu ia lucrar mais. Gente, foca em uma coisa, nem eu, nem tu, nem ninguém não conseguimos prever o futuro. Se eu não tivesse feito isso, basicamente, eu teria amargado muito menos lucro com essa queda da bolsa. Certo? E as quedas vêm, elas não estão nem aí se a gente está esperando elas ou não. A realidade, ela se expõe, ela não está nem aí para a minha opinião, nem para a tua opinião, nem para a opinião da ninguém. A realidade vem e se impõe. Então, a gente não consegue prever o futuro. Durante as altas, isso parece não fazer sentido. Agora, durante as quedas, a gente consegue perceber claramente que a gente teria deixado muito dinheiro na mesa, teria deixado de ganhar muito dinheiro se não usasse uma estratégia semelhante a essa. E o bom investidor, tu conhece quando? Nos momentos de queda, não nos momentos de alta. Nos momentos de alta, todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo. É só ir lá, se expor, todo mundo ganha dinheiro. Mas nos momentos de queda, é que tu conhece quem são os investidores de verdade. E a grande pergunta que eu te faço é, o que vai acontecer com a bolsa daqui para frente? A gente está passando por uma crise, uma grande crise, a gente não está mais num super ciclo de alta, certo? A gente está numa crise que talvez dure meses, talvez dure anos. Se a gente for parar para analisar, crises geralmente demoram meses ou anos para acabar, certo? Aí, algumas crises têm o formato de V e outras crises têm o formato de W. Como assim? O que acontece? Muitas vezes, existe uma queda muito grande nas ações e depois já recupera totalmente. Então, caiu, subiu. Esse é o formato de V. Mas, geralmente, as crises, elas têm o comportamento de um formato de W. O que é isso? Uma queda nas ações, sobe pelo menos 50%, depois tem uma nova queda que vai até o fundo do poço ou até mais embaixo e aí depois tem esse momento de alta. Então, o que vai acontecer a partir de agora? No curto prazo, tudo é muito aleatório, tudo é muito volátil. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, usar esse tipo de estratégia 50-20 faz com que tu sempre esteja comprando as ações à medida que elas vão caindo e vendendo à medida que elas vão subindo. Isso dentro do foco de ações. Se tu usa todo o método do investidor sempre em alta, investe em ações, investe nas antiações, nos seguros, investe nas outras modalidades de investimento que eu te apresento, que eu te mostro em cada vídeo que eu faço, aí, de uma forma global de todos os seus investimentos, tu vai estar sempre vendendo em alta e comprando em baixa. Vendendo aquilo que está subindo nesse momento, comprando aquilo que está caindo nesse momento e lucrando tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Certo? Então, o resumo desse nosso vídeo aqui. Qual é o resumo deste episódio 007 do quadro Você Sempre em Alta? O grande resumo disso tudo. Quando que eu devo vender uma ação? Quando vender uma ação é igual a quando não mais a compraria. Simplesmente isso. E estratégia 50-20 O que eu preciso utilizar para eu conseguir potencializar minha rentabilidade no investimento em ações tanto nas altas quanto nas quedas. O que se trata de vendas parciais e não de vendas totais como nesse caso. E agora eu quero te fazer uma pergunta Tu conseguiu entender claramente exatamente quando vender uma ação? Seja fazer uma venda total seja fazer uma venda parcial Tu conseguiu entender que isso não depende da rentabilidade não depende de lucro prejuízo depende simplesmente de um método claro de um passo a passo Tu conseguiu entender isso? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu realmente vou ficar muito feliz em ler o teu comentário e vou te responder pessoalmente. Se porventura tu ficar com alguma dúvida pode mandar nos comentários aqui embaixo quem sabe eu faço um vídeo especialmente para gravar para ti te responder essa pergunta certo? E se tu realmente curtiu gostou desse vídeo o que eu peço para tu fazer agora? Independente da plataforma que tu esteja assistindo esse vídeo aqui embaixo tem um botão de curtir de gostei um coraçãozinho um like clica nele porque no momento que tu clica nele as redes sociais elas entendem que esse assunto é mais relevante e aí distribuem esse vídeo para muito mais pessoas assim tu me ajuda a eu passar a minha mensagem como também ajuda várias outras pessoas que com o teu like vão começar a receber esse vídeo esse conteúdo e elas vão ser ajudadas porque vão saber exatamente o que fazer com as suas ações vão ter mais segurança menos dúvida menos preocupação menos ansiedade mais certeza no que estão fazendo assim como eu tenho certeza que tu saiu daqui muito mais confiante sabendo o que fazer e se tu estiver assistindo pelo YouTube esse vídeo aqui embaixo tem um botãozão gigante inscrever-se clica nele um botão vermelho clica nele quando tu clicar vai aparecer um sininho do lado clica nesse sininho balança esse sininho sabe por quê? porque no momento que tu clicar no inscrever-se e clicar no sininho tu vai começar a receber todas as notificações sobre os 10 vídeos que eu publico semanalmente no meu canal no YouTube certo? vai chegar pra ti por e-mail por notificação no celular e tu vai ficar por dentro não vai perder absolutamente nada poxa Vinicius estou assistindo pelo Facebook pelo Instagram o que que tu faz? abre o YouTube digita lá Vinicius Marinho e faz esse passo a passo clica em inscrever-se clica no sininho e aí tu vai passar a receber a notificação de todos os 10 vídeos que eu publico por semana além disso me segue no Instagram meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius por quê? no meu Instagram muitas vezes eu respondo dúvidas e perguntas eu coloco umas caixinhas de perguntas nos stories eu respondo essas dúvidas e perguntas se tu me faz qualquer pergunta por direct eu respondo todas as perguntas que chegam lá algumas vezes demora um pouquinho leva um tempinho por causa da quantidade mas respondo todas uma a uma e além disso rola consultoria gratuita que é uma live que eu faço toda quarta-feira às 19 horas 7 horas da noite horário de Brasília onde eu faço uma consultoria gratuita para quem está ao vivo ali comigo as pessoas entram me mandam uma mensagem nos comentários fazem a sua maior faz a sua pergunta colocam ali a sua maior dúvida e eu respondo eu presto uma consultoria de forma 100% gratuita para quem me acompanha isso por quê? porque muita gente me pede mas eu não faço mais consultoria eu só faço para alguns alunos eu faço consultoria mas consultoria aberta sim eu não faço mais certo? e aí eu dou essa possibilidade de tu ter uma consultoria comigo 100% gratuita toda quarta 19 horas no meu Instagram fora algumas vezes que eu faço algumas séries de lives então se tu estiver me acompanhando pelo Instagram tem muita coisa diferente lá além disso e não menos importante eu tenho um grupo no Telegram chamado Grupo Galera Sempre em Alto o link para tu entrar nesse grupo está aqui embaixo nos comentários se tu estiver assistindo pelo YouTube se tu estiver assistindo pelo Instagram vai estar no meu perfil tem um link lá no meu perfil certo? só clicar naquele link se tu estiver assistindo pelo Facebook vai estar nos comentários desse vídeo certo? e nesse grupo o que eu faço? sabe todo esse quadro branco que tu viu aqui nesse vídeo de hoje? isso aqui é o resumo da nossa aula eu mando esses resumos lá no grupo da galera sempre em alta certo? além disso eu mando áudios exclusivos e diários só exclusivos pro grupo a galera sempre em alta são as pessoas que mais me acompanham que mais querem ir além e se tornarem investidores sempre em alta e além disso eu mando os links dos vídeos de todos os vídeos que eu publico de todas essas aulas completas sobre investimentos porque muitas vezes as redes sociais distribuem para somente cerca de 2 a 5% das pessoas que me acompanham nas redes sociais e esse é o jogo é o jogo das ferramentas eu não quero ficar batendo em frente com ela o meu foco é na solução então eu criei esse grupo no Telegram onde eu consigo proteger o teu celular ninguém vai ficar sabendo qual o número do teu celular no WhatsApp todo mundo ia conseguir ver se eu criasse um grupo no WhatsApp então é no Telegram por causa disso áudios exclusivos e diários acesso ao link de todas as aulas para tu não perder absolutamente nenhuma e além disso eu mando o resumo das aulas para tu entrar é justamente o que eu te falei no YouTube vai estar no box e a descrição desse vídeo o primeiro link aparecer no Facebook vai estar nos comentários no Instagram vai estar no meu link lá no meu perfil certo? foi um prazer enorme gravar esse episódio 007 para ti do nosso quadro Você Sempre em Alta a gente se vê em breve um grande abraço e até mais